Vamos ao vivo com o Rude, porque o Rude Vieira está na feira central aqui de Três Lagoas, né? E o Rude chega agora então com informações ao vivo pra gente. Rude, hoje tem feira aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você! Bom dia, Ana. Prazer imenso em falar ao vivo aqui com a turma toda do RCN Notícias. Depois de uma saga danada aqui, né? O sinal que às vezes não é muito bom. Bom, enfim, graças a Deus conseguimos fazer essa entrada aqui ao vivo justamente pra mostrar pra você, pra quem tá em casa, né? Esse movimento bacana que tá aqui hoje na feira central, esse novo espaço que a gente já mostrou aqui várias vezes. Você mesmo, né? Fez a cobertura aqui já na inauguração. Tá bonito demais, tá muito bacana. E o último dia do ano está sendo marcado por um grande movimento, porque tradicionalmente a feira aconteceria no sábado. Mas, logicamente, sábado, dia 1º de janeiro, primeiro ano de 2022, a feira então não acontecerá neste sábado, feriadão. Mas então foi transferida, foi adiantada para esta sexta-feira, então já tá acontecendo. Desde as 5 da manhã, movimento aqui bastante intenso, frenético até por sinal. Vai até o meio-dia. E olha, o movimento por aqui, eu escolhi um ponto, vou até ser sincero com você, que tava assim mais tranquilo, digamos. Porque, afinal de contas, eu não ia ficar me atropelando aqui, porque realmente o movimento tá bastante intenso. Até o meio-dia, a estimativa é que passe muita gente por aqui. A expectativa dos comerciantes, dos feirantes é positiva, é otimista. Todo mundo acreditando que vai ter um movimento muito bom. E olha só, vem pro lado de cá, Edinho, pra mim, por favor. Mostra pra cá, olha só que bonito. Olha quanto legume, quanta verdura, quantas frutas bonitas. Não só isso, né? A gente sabe da diversidade que tem a Feira Central, que acontece, que são muitas frutas, verduras, também, logicamente, outros produtos, como temperos. Tem muita coisa bacana, tem ovo, afinal de contas, aquela, fazer aquela maionesezinha. Ô, minha senhora, tudo bom? Tudo bem. É assim, o movimento aqui tá intenso, então a gente também tem que se adaptar ao cenário, né? Então, vem pra cá, Ana. Ó, vou pedir pro Edinho fechar no Zoom, então peço até desculpa pra quem tá em casa, se às vezes aí a gente, né, tiver alguém passando na frente da câmera, não tem problema. Porque o nosso cinegrafista ficou fixo aqui no ponto, como eu já disse, o sinal aqui, às vezes, dá uma certa travada. Eu vou fazer o seguinte, vou tentar conversar aqui com o feirante. Ô, meu querido, tudo bem? Bom dia, posso falar com o senhor rapidinho? Qual o seu nome? Valdecir. Ô, senhor Valdecir. Seguinte, não era esperado, né, teve que haver uma adaptação aí da feira, né, que era pra acontecer no sábado, acabou sendo adiantada pra essa sexta-feira. Mas, ao que tudo indica, o movimento tá bom, né? Tá bom, tá ótimo. Tá bem movimentado. Mas dá pra começar 2022 aí com um dinheirinho no bolso, porque as vendas estão boas. Muitas famílias fazendo as compras até pra ceia de hoje à noite, né? Pra ceia de hoje à noite, tá muito bom, graças a Deus. Que bom, que bom. E olha, o que o pessoal mais tá procurando aqui na banca do senhor? É frutas. Frutas? Frutas. Tudo tipo? Todos os tipos de frutas, uva, tudo, 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 tudo. Verdura de folha, então, saiu bastante já. Ah, a fruta que é pro pessoal poder se hidratar, né, começar o ano aí bem hidratado, bem saudável. Fazer o revelião com a cubação de fruta. Então, faz o seguinte, perdão, qual que é o nome do senhor mesmo? Valdeci Jesus Giannini. Seu Valdeci, olha pra aquela câmera lá, que o rapaz acabou de passar na frente ali, não tem problema. Manda um Feliz Ano Novo pra galera. Feliz Ano Novo pra todo mundo, pra todos os freguês, pra todas as pessoas da cidade. Valeu, seu Valdeci, boas vendas aí, viu, que Deus abençoe. E assim, viu, Ana, a gente vai passeando por aqui. Posso conversar com vocês rapidinho? Dá licença, qual que é o nome da senhora? Vânia. Ô, dona Vânia, a senhora é daqui de Três Lagoas mesmo? Não, eu sou natural de Três Lagoas, mas vivo em Cuiabá. Tá passeando? Passeando. Que legal, que bacana. Aí veio ver a família, aproveitou pra dar uma passeada aqui. Isso, vim fazer a compra. Tá conhecendo a nossa feira central. Maravilhosa a feira. Já tinha vindo? Não, sim, vim na quarta-feira. Tô encantada com a feira. Tá bonito, né? Muito bonito, muito bonita. Já conseguiu fazer umas comprinhas? Tão fazendo compra. Preparando a ceia de hoje? Preparando a ceia do ano novo. É Vânia? Vânia. Vânia, seguinte, olha pra câmera lá e deseja um feliz ano novo pra turma toda de Três Lagoas. Feliz ano novo a todo o povo três lagoense, a toda a minha família, os meus familiares que aqui estão. E parabéns ao município de Três Lagoas por ter um espaço tão bonito. Que poder acolher todas as pessoas de uma forma tão salubre, né? Isso transmite qualidade de vida. É isso que eu tenho sentido aqui. Parabéns. Perfeito, muito obrigado. Feliz ano novo, viu? Obrigada, feliz ano novo. Daiana, então eu vou me despedindo, aliás, me despedindo não, devolvendo pra vocês. Você viu que o movimento aqui tá bastante intenso, né? Muita gente de Três Lagoas vindo fazer as compras pro ano novo, mas também você viu aí, né? Muita gente de fora também. Tem muita gente que é de Três Lagoas, que mora fora, que tá vindo visitar os parentes, tá vindo conhecer a Feira Central pela primeira vez. Mas esse é o movimento, né? Muitas famílias estão por aqui e o movimento será assim, acredito eu, até o meio-dia, que é quando se encerram as atividades neste ano de 2021 na Feira Central. Mas a partir da semana que vem volta normalmente. Exatamente, Rúdi, é importante a gente informar a população, né, sobre o horário de funcionamento da feira. Então amanhã não tem feira livre, porque amanhã é feriado, né? É ano novo, então foi antecipada pra hoje, sexta-feira. Na próxima semana tem feira normal, segunda-feira à noite, quarta-feira à noite, e no próximo sábado volta para o período da manhã. A gente tem visto aí que realmente está bastante movimentado, vai até o meio-dia, até porque daqui a ano, na parte da tarde, né, Rúdi, as pessoas já começam a se preparar aí pra virada do ano. Então tem que correr comprar agora no período da manhã, que deve estar lotado, tudo quanto é lugar, supermercados também, né, Rúdi? A gente já está vendo aí pela movimentação na feira, né? Ana, é o seguinte, eu já aproveito e te faço a pergunta, né, que a gente estava falando justamente sobre isso ontem, né? Afinal de contas, hoje no período da tarde vai ser uma correria danada, vai ser um corre-corre pra lá, pra cá, porque a gente também quer aproveitar esse momento, essa virada de ano com a nossa família, né? Eu vou estar num ritmo frenético junto com a minha esposa, com os meus filhos, pra ali comprar alguma coisinha, pra fazer uma ceiazinha legal, pra fazer uma virada de ano bacana. E você, dona Ana? O que você vai fazer no período da tarde? Vai se preparar também pra ceia? Ah, com certeza, né? Vou passar junto com os meus pais, né? Com o meu esposo, com a minha família, com as minhas irmãs, meu sobrinho, vou pro sítio, Rúdi. Vou passar na tranquilidade lá no sítio dos meus pais, pra quem eu quero aproveitar e mandar um abraço pros meus pais. Hoje, inclusive, é aniversário da minha mãe, viu? Festa em dobro hoje. Mãe, parabéns, aproveito, beijo pra senhora. E assim, né, Rúdi, a gente está trabalhando aqui, mas também já está no clima aí de ano novo, né? Se preparando, é claro, pra virada. Mas primeiro, a gente vai trabalhando, informando a população, os nossos ouvintes, telespectadores. Logo mais às 11 horas, tem o TVC agora também, com muitas informações, né, Rúdi? A tarde, pulseira de prata. Depois que a gente cumprir nosso dever, nosso ofício aqui, a gente também vai comemorar, né? Mas sem dúvida nenhuma, menina. Vamos sair daqui direto pra comemoração junto com a família. Exatamente. Rúdi, quero agradecer pela sua participação. E já aproveitar também, desejar um feliz ano novo pra você, pro Edson Carlos, pra toda a nossa equipe, viu? Muito obrigado pelo companheirismo também. Que 2022 seja um ano abençoado pra nós todos. E que a gente estejamos juntos aí no próximo ano, levando muita informação, tá bom? Amém. Muito obrigado a você também, Antônio Luiz, a toda a nossa equipe do Grupo Arrecente de Comunicação. Essa família acolhedora, que é o Grupo Arrecente de Comunicação, que todos têm um final de ano, uma virada de ano abençoada. Que 2022 venha tranquilo, suave, e que a gente possa fazer ainda mais a diferença na vida de todos que nós amamos, de todos que nós conhecemos. E, logicamente, dentro do nosso jornalismo, fazer a diferença na vida da população também. Com certeza. Ó, quando você vir, pode trazer o pastel que eu aceito, tá bom? Dois. Dois, por favor, Luiz. Obrigada, Rude. Bom trabalho pra você aí, Rude Vieira, né? Direto da Feira Central.